Olá, bom dia! Auxílio Gás dos Brasileiros. Presidente Jair Bolsonaro institui o benefício que repassa metade do valor do botijão para famílias de baixa renda. Prevenção e controle ao câncer. Sancionado projeto que garante assistência integral ao paciente com câncer no SUS. E veja também, menos burocracia. Tempo médio para se abrir uma empresa hoje no Brasil é menos de dois dias. Esses são os destaques desta terça-feira, 23 de novembro. O Brasil em Dia está começando. Oito horas da manhã estamos ao vivo também pelas redes sociais da TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que cria o Estatuto da Pessoa com Câncer. Vamos ao vivo ao Palácio do Planalto? Márcia Fernandes traz as informações ao vivo para a gente. Oi, Márcia, bom dia! Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, essa lei, ela cria o Estatuto da Pessoa com Câncer, que tem o objetivo de efetivar políticas públicas de prevenção e combate a essa doença que fere tantas famílias, tantas pessoas aqui no Brasil. Essa lei, ela determina a obrigatoriedade do atendimento integral no Sistema Único de Saúde, no SUS, e que deve incluir dentro desse atendimento o atendimento médico e também psicológico, assistência médica e psicológica, além disso, acesso a procedimentos especializados, medicamentos, além de todo tratamento adequado. Essa nova lei, ela começou a vigorar ontem mesmo com a publicação no Diário Oficial da União e traz como direitos fundamentais às pessoas com câncer o diagnóstico precoce, o acesso a informações, a tratamento adequado e também informações transparentes sobre a doença, além de assistência social e jurídica. O estatuto, ele também prevê, Renata, que há articulação entre países e outros órgãos, órgãos dentro do Brasil, entidades e também essa ligação entre o Brasil com outros países para troca de tecnologias, de ideias e de conhecimentos sobre a prevenção e o tratamento dessa doença. Um outro ponto assegurado no caso das crianças e dos jovens com a doença é o atendimento educacional em classe hospitalar e também ou em regime domiciliar. A medida também atribui ao Estado o dever de desenvolver políticas públicas de saúde, ações e campanhas preventivas, além do acesso universal, igualitário e gratuito aos direitos de saúde. Renata. Tá certo, Márcio. Obrigada pelas suas informações. E olha, a lei que institui o auxílio gás dos brasileiros foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. O valor será correspondente à metade da média nacional do botijão. Com o programa, cada família vai receber a cada dois meses pelo menos 50% do valor médio nacional do botijão de gás de 13 quilos. O auxílio será pago de preferência à mulher responsável pela família. O Vale Gás dos Brasileiros é destinado a famílias inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, com renda mensal por integrante menor ou igual a meio salário mínimo. Também terá direito ao benefício a família que tenha entre seus integrantes, quem receba o benefício de prestação continuada, BPC. Os pagamentos ainda não têm data para começar. Mesmo com o crescimento de vagas no mercado de trabalho, o governo federal continua com as políticas de proteção às pessoas que foram afetadas financeiramente pela pandemia de Covid-19. Uma pesquisa feita pelo IBGE mostrou aumento no número de brasileiros assistidos por programas sociais. Maria das Graças é diarista e durante a pandemia perdeu a faxina de todos os dias da semana. Ela conta que o ano foi difícil e só não passou fome porque recebeu o auxílio emergencial de 600 reais. Comprava gás, comida, não tinha renda nenhuma e o auxílio ajudou bastante. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, contínua de 2020 do IBGE, apontou que o índice de beneficiários inscritos em programas sociais aumentou no país. Entre 2019 e 2020, o número de domicílios com pessoas recebendo outros programas sociais como Maria saltou de 0,7% para 23,7%. Isso se deve ao auxílio emergencial criado pelo governo federal durante a pandemia. O benefício foi criado para socorrer trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados. O número de pessoas com rendimentos de programas sociais saltou de 16,4 milhões em 2019 para 30,2 milhões em 2020, enquanto que o número de pessoas com rendimentos de trabalho caiu de 92,8 milhões para 84,7 milhões. Esta queda está relacionada à redução da população ocupada no ano passado por causa da pandemia. A gente observou uma redução da desigualdade da renda domiciliar no país no período, sobretudo pelo pagamento do auxílio emergencial. E as ações do governo na área de assistência social foram o destaque do Sem Censura desta segunda-feira. O ministro da Cidadania, João Roma, foi o convidado do programa e falou sobre iniciativas de combate à fome e de transferência de renda. Durante a entrevista, o ministro explicou o grande diferencial do novo programa Auxílio Brasil, que abarca outros benefícios e pode chegar a 17 milhões de famílias brasileiras. Esse novo programa, ele chega fortalecido, inclusive a uma quantidade maior de beneficiários e busca cada vez mais interligar políticas públicas para que o beneficiário encontre no Estado brasileiro, além de uma teia de proteção, um suporte para que ele consiga transformar a realidade em que se encontra. João Roma também falou sobre a expectativa do governo em relação à aprovação da PEC dos Precatórios no Congresso, que vai viabilizar o pagamento do auxílio no valor mínimo de R$ 400. Vai muito além de uma proposta do governo. É uma resposta do Estado às consequências sociais e econômicas dessa pandemia. O mundo inteiro está adotando medidas para que possa justamente dar o maior suporte para a sua camada da população que está na faixa da pobreza, extrema pobreza. Países, inclusive, como Japão, Espanha, Chile, têm adotado reforço de política social. É isso que nós estamos propondo com esse benefício equalizador que vem junto com o Auxílio Brasil. Além de comentar sobre outros programas que perpassam o Ministério da Cidadania, o ministro aproveitou a oportunidade para esclarecer as diferenças entre o Auxílio Brasil e o Auxílio Emergencial. O Auxílio Emergencial parou de ser pago no último mês de outubro. Mas todos aqueles beneficiários do programa Bolsa Família, agora no seu sucessor, o Auxílio Brasil, não precisam fazer novo cadastro. Todos os beneficiários do programa social, na época Bolsa Família, hoje Auxílio Brasil, já passam naturalmente a ser abraçados pelo novo programa. Além disso, nós vamos passar de 14 milhões e 700 mil beneficiários para cerca de 17 milhões de famílias beneficiárias. O governo brasileiro vai ser contundente no combate ao desmatamento ilegal na Amazônia e pretende eliminar a prática até 2028. Este foi o posicionamento do ministro do Meio Ambiente, que fez um balanço da participação do Brasil na COP26 em Glasgow, na Escócia, neste mês. O governo fez um balanço da atuação do Brasil em Glasgow na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas e reafirmou os compromissos assumidos de zerar o desmatamento até 2028 e ampliar as ações de combate aos crimes ambientais com maior integração das forças de segurança. Nós vamos fazer, diante dos números inaceitáveis do desmatamento que foram anunciados na semana passada, junto com o ministro Anderson, de forma integrada, IBAMA, ICMBio, Força Nacional, Polícia Federal irão atuar de forma contundente para eliminar os crimes ambientais, especialmente na Amazônia. Também estão entre os compromissos do Brasil firmados na COP26 a redução das emissões em 50% até 2030, a neutralidade climática até 2050 e o apoio à redução global do metano. Na COP26, o Brasil e cerca de 100 países se comprometeram a reduzir emissões de metano em 30% até 2030. O gás de efeito estufa é mais potente na elevação das temperaturas da terra que o dióxido de carbono. Por isso, segundo o governo brasileiro, a promessa de redução pode ser classificada como um importante avanço. O que tivemos em Glasgow foi o acordo possível para que todos os países, grandes e pequenos, ricos e pobres, pudessem prosseguir sob o marco da Convenção Quadro e seus instrumentos no enfrentamento desse que é o desafio comum que nos coloca todos, que é a mudança global do clima. A ministra da Agricultura reafirmou o papel da agropecuária na agenda climática e destacou que o maior desafio do setor é universalizar o uso de tecnologias que buscam o desenvolvimento sustentável. O Brasil tem 6 milhões de propriedades e nós precisamos democratizar e universalizar cada vez mais essas tecnologias para que os produtores rurais produzam de maneira cada vez mais sustentável. O governo federal tem realizado obras de infraestrutura que estão permitindo integrar cada vez mais a Amazônia ao restante do país. Em entrevista ao programa Por Dentro da Amazônia, do vice-presidente da República e também presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, Hamilton Mourão, o ministro da Infraestrutura, Tarciso de Freitas, falou sobre a importância das obras para a região e para o Brasil. A Amazônia está cada vez mais integrada ao Brasil. Representa hoje uma saída para o centro-oeste brasileiro. O Arco Norte vem crescendo muito, mas no ano passado a movimentação de grãos nos portos do Arco Norte igualou aquela movimentação de grãos em volume que acontece no sul e sudeste do país. Isso aconteceu pela primeira vez na nossa história. Isso nos dá uma eficiência tão grande que pela primeira vez também a gente conseguiu tirar grãos do centro-oeste brasileiro e levar para a Ásia a preços mais baratos do que o produtor dos Estados Unidos. Daqui a pouco, a partir das 9 horas, a Receita Federal abre consulta ao lote residual da restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física de novembro de 2021. Cerca de 260 mil contribuintes têm direito à restituição. O pagamento tem valor total de R$ 450 milhões. Esse lote contempla também restituições residuais de exercícios anteriores. O crédito bancário vai estar disponível no dia 30 de novembro. Para mais informações, acesse receita.gov.br. Menos de dois dias. Este é o tempo médio para se abrir uma empresa no Brasil atualmente. A tecnologia e a inovação, aliadas a medidas de desburocratização do governo, facilitaram o início de novos negócios no país. O processo de abertura de uma empresa foi facilitado nos últimos anos. A tecnologia reduziu o tempo gasto na tarefa com a popularização da internet e a simplificação dos sites. O empresário, ele ou o cotador, meramente entra no portal e ali ele já tem todos os serviços, ele já tem todas as instruções de como deve fazer, tornando bem fácil, bem célebre. Domingos, por exemplo, queria sair da informalidade e abriu uma empresa de consultoria há três meses. O processo foi concluído em apenas dois dias. Se compararmos esse tempo com alguns anos atrás, foi um avanço extraordinário. Abrir uma empresa hoje no Brasil se tornou um fato absolutamente rápido e rotineiro. Hoje, com a unificação dos serviços digitais do governo no portal gov.br e as medidas de desburocratização na área de negócios, tudo ficou mais fácil e rápido para os brasileiros. Foram abertos 1 milhão e 400 mil novos negócios no último quadrimestre, de maio a agosto. É um recorde na história do Brasil. A gente fica por aqui, nos vemos amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri